Eita, olha o trairão, olha, olha, eita, eita bichão, olha, e aí? Olá galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, eu moro e trabalho numa chácara, esse canal aqui é voltado para mostrar para vocês o dia a dia na chácara e te dar dicas também sobre cactos, suculentas e plantas aí de moda em geral que temos aqui na chácara, ok? Hoje, o que eu vou fazer? Nós temos um lago aqui na chácara, então eu preciso de alguns peixinhos para o meu aquário que estava parado, só tem apenas um peixe ali, aquele grandão ali, então eu vou pescar alguns peixes, a maior diversidade possível de peixes e para colocar nesse aquário, tá bom? Eu vou ali pescar uns peixinhos para colocar. Então vem comigo! Bom, para começar a pescar, aqui não precisa, precisa de minhoca, então, esse espaço aqui, ele tem muita minhoca que eu passo a composteira, qualquer dia eu vou gravar um vídeo só de composteira, ó, ó, tem muita minhoca, ó, muita, muita minhoca, ó, ó, Tá com medo, mô? Uhum. Relaxa, minhoca, não morde, ó, ó, só cobra. Tá bom. Bora pescar. Opa, ó, o primeiro, ó, o primeiro, ó, a traíla tentando pegar ele, mô, você viu? Mano, a traíla tentou comer ele, mano, veio atrás dele, velho. Não. Eu espero ter conseguido pegar isso. O primeiro é um carazinho. Carazinho azul. Que lindo. Mano, a traíla estava atrás dele, querendo comer ele, velho. Mano, a traíla estava atrás dele. Tchau, tchau. Galera, eu precisei mudar a tática de guerra aqui, fui para três varinhas porque a pescaria estava devagar, aí eu coloquei isca prataíra, tilápia, pegar uma tilápia grande que eu tenho aqui e continuar na varinha, só que agora eu vou colocar um anzol bem mosquitinha, bem pequenininho mesmo, tá? Então, vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, olha o traíra, olha. Eita, eita, bichão. Olha o tamanho da traíra, olha o tamanho da bicha. Olha, tá bom para fazer o frito, hein? E ficou inteirinho ainda, olha, e ficou inteirinho ainda o lambarim na bocarela. Esse anzol que eu estou usando, ele é muito bom mesmo, de verdade, só me mordendo, ele é muito bom para pegar traíra, muito, muito bom mesmo. Abre a boca, bichão. Olha. Olha, olha o bichão aí, olha. Põe no aquário essa? Não vou pôr não, ela vai comer tudo lá, se eu colocar essa traíra lá, olha o tamanho dela, deve ser para mim, tá? E hoje eu não vou nem guardar para fritar ela, deixa ela crescer mais, olha a bichão. Tchau. Bom, a patroa quer almoçar, e agora eu vou colocar três peixinhos lá só no aquário, por enquanto. Põe o fideu para pegar de espécie variada. Na verdade, espécie variada só tem duas, só tem um lambari e um caralho. Só as duas. Aí eu peguei aquela traíra daquele tamanho, aí não dá, né? Ela ia acabar com tudo. Beleza? Mas eu vou voltar, vou deixar armada aqui a vara, vou deixar aqui no esquema. Fechei que tinha puxado! e aí um pouquinho e aí 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 galera e foi esse aqui o resultado da nossa pescaria peguei um monte de cara azul e alguns lambari o intuito o intuito da pescaria seria ter pego várias espécies mas hoje estava difícil hoje não deu, não deu, não deu mas valeu bom agora jogamos no aquário vamos lá ó, ó agora tem um monte vai esperar o filtro fazer junto ao seu trabalho tá muito suja a água ainda vem do lago bem suja depois eu mostro pra vocês como ficou tchau 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 tchau